Música Eu não quero mais te ver trair por aqui Vá-t'en! Bom, isso é, você está signado, seu papel Você está em uma envelope, em uma pequena mesa Um certificado de sucesso Eu vou continuar com um BPS Eu não sei, eu... Bom, eu vou fazer signar o papel Você tem um papel, você tem um papel, você tem um papel Música Mas arrate, você vai morrer Música 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 Música